Vai pra garela, Tatu! Brasileiro de primeiro de janeiro, um moleque tão ligeiro, tão difícil de marcar Ele brinca na pelada, no bobinho, show de bala, lá no baba, arrebenta no rachão Balança pra lá, balança pra cá, explode o nosso coração Balança pra lá, balança pra cá, em cada comemoração Balança pra lá, balança pra cá, explode o nosso coração Balança pra lá, balança pra cá, em cada comemoração Só faz gol de placa, é a sensação, tá com gol de bola, ele é campeão Só faz gol de placa, é a sensação, tá com gol de bola, ele é campeão Cada toca, Tatu, toca na bola, futebol, ele me espalha e o mundo inteiro quer jogar Brasileiro de primeiro de janeiro, um moleque tão ligeiro, tão difícil de marcar Ele brinca na pelada, no bobinho, show de bala, lá no baba, arrebenta no rachão Balança pra lá, balança pra cá, explode o nosso coração Balança pra lá, balança pra cá, em cada comemoração Balança pra lá, balança pra cá, explode o nosso coração Balança pra lá, balança pra cá, em cada comemoração Só faz gol de placa, é a sensação, tá com gol de bola, ele é campeão Só faz gol de placa, é a sensação, tá com gol de bola, ele é campeão Ô, 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 ô Ô, ô, ô Ô, ô, ô Papagaela, Tatu Oh, ô, ô Ô, ô Sacanhei com a balança, guarda o chapéu, não é, moleque Ô, ô, ô Ô, ô, ô Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh